Música A universidade é um ambiente inspirador e interativo, cheio de ideias e propostas que motivam os estudantes. Mas chegar a uma iniciativa clara e concisa, com um propósito que seja realmente útil e viável, não é tão simples assim. Alguns anos atrás o Gabriel falou para mim, ah, eu tenho uma ideia de um projeto aí, mas não sei se vai gostar, eu estou com medo de falar. Que era outro projeto, nada a ver. Eu falei, cara, manda brasa aí, vamos fazer isso aí. E era outro projeto de startup que não foi para frente, deu problema no meio, mas a gente gostou da ideia de ir atrás. E a gente nunca parou. Então foram algumas ideias que tiveram aí ao longo dos anos e a que está tendo mais sucesso hoje é em estoque. Grandes projetos surgem onde menos se espera e assim surgiu a em estoque. A iniciativa foi um insight, uma necessidade real que poderia se tornar um negócio. Foram os pequenos detalhes do dia a dia que fizeram toda a diferença. Teve um dia que eu estava na casa de um colega e eu precisava comprar um tênis escalado. E eu pensei, olha, o tênis escalado é tudo igual, é aquela sola de borracha, só que eu não gosto de andar em shopping e não gosto de colher no vitrino. Eu não gosto de andar, gastar caro, perder tempo. Então eu fui nesse shopping e falei com o meu colega, olha, se eu conseguir um lojista e eu comprar dele de um estoque parado, que são aqueles produtos que estão para trás, eu pagaria mais barato e eu ganharia tempo. Porque para mim aquele tênis era todo igual. E para minha surpresa eu consegui fazer isso. Eu fui no shopping e consegui um tênis mais barato. E aí que nasceu em estoque. Eu pensei, olha, se eu posso fazer isso com tênis, eu posso fazer isso com uma calça, com uma blusa, com uma camiseta. E a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado. E a gente validou e viu que realmente tem um negócio aí por trás. A proposta apresenta um apelo à economia circular e à sustentabilidade, trabalhando com produtos que estão parados, mas que podem ser reinseridos no mercado com auxílio de tecnologia. O problema do estoque parado é presente em diversos outros mercados também. E o desenho da nossa plataforma agora, ela pode atender isso. Existe estoque parado desde medicamento até eletrodoméstico, tem muito carro parado. E a em estoque tem uma visão de futuro muito próspera exatamente por isso. A gente quer começar com o texto, porque é um problema que ele tem um volume, ele se adequa a como a gente está agora, mas lá para frente a gente consegue atuar em vários outros serviços também. Depois de criada e desenvolvida pelos três alunos do Centro Politécnico, a em estoque está na etapa final da competição Rec Brasil. Chegar na etapa final foi uma surpresa muito grande para a gente. A gente fez tudo certinho, a gente entregou tudo no prazo, mas receber a notícia de, ah, vocês passaram, vocês estão no top 5 de mais de 400 empresas, foi muita alegria, foi muito gratificante, muito legal, eu acho.